No tag de volta e galera, deixa eu até tirar esse fone que agora é o assunto, mano do céu, mano do céu, vocês vão achar aí cara que não, cara, não vai vir, não vamos sonhar, velho, eu já falei aqui no canal pra vocês que a gente só vai deixar de sonhar quando ele de fato, quando o Cavani de fato já tiver fechado com algum clube. E esse clube pode ser o Grêmio, cara, é rapaz, é rapaz, saiu agora uma notícia, velho, do César Cidade Dias, ele falou que sim, cara, o Grêmio tem conversado com o staff do Cavani, o irmão dele, o Gulli, né, dizendo que o Cavani não quer mais a Europa, ele não quer a Europa, cara, ele quer a América do Sul. Aqui temos Flamengo, Boca Juniors, River Plate, Palmeiras, tem diversos outros clubes, São Paulo, tem diversos, além do Grêmio, óbvio, a gente sabe disso. Porém, tá muito pesado pro Grêmio, ele tá pesado, no caso, o lado da balança dele, tá pesado pra cá, pro nosso lado, o lado do Grêmio tá pesando nessa contratação. Por quê, cara? Porque o Cavani sabe que o Grêmio tá sempre brigando pelo... que o Grêmio tá sempre brigando pro título, tá sempre lá, ganha títulos também e tá sempre brigando nunca... Cara, é difícil o Grêmio não tá sempre no páreo pra ganhar um título, principalmente da Libertadores, que é o sonho do Cavani. O Grêmio tem toda essa tradição, essa garra, essa luta, muito parecido com o estilo do Cavani, o estilo uruguaio, né? Tem a coisa que pesa, que é a família. Tem toda essa repercussão que houve, que o Cavani já sabe, e o irmão dele também, os dois sabem de toda essa repercussão que aconteceu nas redes sociais, que a torcida tá... Mano, eu acho que a torcida que mais abraçou aí essa causa, que mais incomodou tudo, 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 incomodou em bom sentido, né? De, tipo, ter enchido as redes sociais procurando e mandando mensagem pro Cavani vir, e a gente tem que continuar com isso, entendeu? E a notícia é que a bola está totalmente com o Grêmio. Cavani não quer a Europa, Cavani quer a América do Sul. O Grêmio precisa de uma boa proposta, de um bom projeto, dependendo do projeto do Grêmio, o Cavani sim vai tá assinando com o Tricolor. É isso que a gente tem, galera. Vou dar uma lida exatamente sobre o que eu falei, ó. Rolou uma reunião com Walter Gulli, empresário do Cavani, presidente do Grêmio, Romildo, e Cavani não quer permanecer na Europa. Quer muito voltar à América do Sul. E sim, Grêmio é a ficha 1 do centroavante uruguaio. Só depende do imortal. O Grêmio tá em primeiro lugar na fila. É só apresentar uma boa proposta, ter algum investidor que entre de fato junto com o Grêmio pra trazer o Cavani pra cá. A gente tem potencial, a IT é grande, a IT é gigante, a IT é enorme o nosso clube. Tem muita tradição, velho. O Cavani conhece, o Cavani tem amigos que conhecem. Mano, tem muita gente falando pro Cavani, amigos, familiares, sabe? Enchendo ali pra ele vir pro Grêmio. Então, cara, o Grêmio precisa, precisa ir atrás desse jogador. Quer dizer, já tá atrás, né? Já tão conversando. Mas precisa apresentar um projeto que caiba bem com o que o Cavani pretende pra jogar aqui no Sul. Beleza? Manos, temos também aqui sobre o Jeromel. Ele falou sobre o Cavani também. Porque, obviamente, isso aí permeia, permeia ali o interno do Grêmio, né? Os jogadores. Eles, é óbvio. Vocês viram a tirada ontem do Bruno Cortez? Cara, quem sabe ele tirou uma onda? Porque, de repente, eles já sabem de alguma coisa. Olha o que o Jeromel falou na entrevista esses dias. Fico feliz por Cavani ter essa possibilidade de vir. Grêmio é um grande clube. E grandes jogadores são sempre bem-vindos. Isso só aumenta a competitividade do nosso grupo. A gente tem uma tradição. E nas últimas três Libertadores chegamos três vezes na semifinal. Então, com certeza, isso deve pesar. Isso foi dito pelo Jeromel. E desde que o Cavani deixou aí o PSG, Cavani tem sido especulado em diversas equipes. Várias, 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 várias. Mas, recentemente, o Benfica apareceu como grande favorito a contar com o jogador. Mas as tratativas não avançaram. E também o Benfica acabou saindo da Champions League. Foi eliminado. Já é um fora. Juventus provavelmente não vai contratar. Também o Cavani vai estar contratando o Soares. Barcelona era outro que estava sendo especulado. Contratou o DPEI. Tem o Atlético de Madrid que parece não estar querendo liberar aí o Morata. E parece que vai estar conseguindo aí. E vai estar fechando, então, o seu time com o Morata lá no ataque mesmo. Então, cara, a grande chance, então, de como o Cavani já falou, né? Como o Cavani e o irmão dele já falaram, que sim, cara, eles querem jogar aqui, mano. Querem vir para a América do Sul, para o Brasil, para o Grêmio, jogar aqui, velho. Então, a bola está totalmente com o Grêmio. A gente vai ver mais novidades sobre isso em breve. Então, se inscrevam no canal, galera. Se inscrevam para vocês não perderem nenhum vídeo. Eu vou estar trazendo, como vocês já estão vendo, direto, notícias do nosso Imortal. O canal é focado no Grêmio, mas ele tem um aspecto de futebol geral. Quando tiver bombas, coisas grandes do futebol, eu vou estar trazendo aqui. Mas, no dia a dia, mano, eu vou trazer mais coisas do Grêmio. Porque, vocês sabem, né, cara? Sou gremista, então, é o que eu estou mais por dentro sempre. Ativa as notificações também, para não perder nada. E me segue no Instagram, porque vai rolar um sorteio. É MarlonNTG no Instagram. Me segue lá, que vai rolar um sorteio da camisa nova do Grêmio e mais outros produtos. Então, me segue lá, que vocês vão estar participando logo, logo. Que eu vou, acho que hoje de noite, já lança esse sorteio. Fechou? E no Instagram, não, no Twitter, é no tag fut. Fechou, gurizada? Então, é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. E hoje temos Tricolor Imortal na Libertadores. Como eu já tinha falado no vídeo da noite, da noite do dia, de tarde, na verdade. Nossa, eu estou confundindo tudo. Grêmio e Universidade Católica, nove e meia da noite. Se tudo der certo, eu vou estar trazendo aí um vídeo depois, falando sobre esse incrível jogo. A volta da Libertadores. Transmissão hoje no SBT, galera. Não se esqueçam, SBT vai estar transmitindo. Então, vai ser muito da hora aí ver o jogo no SBT também. Com a narração do Théo José. A princípio vai ser. O Théo José vai estar fazendo a narração. Eu acho que vai ser muito legal essa experiência. De ver o Grêmio em outra emissora, né? Sendo transmitido o jogo. E é isso aí, galera. Vamos ficar aguardando, porque vai ter coisa aí. Vai ter novidade aí, muito em breve. Porque, como a gente falou, velho, a novela Cavani não terminou. Não terminou. A gente tem que ficar ligado nisso. A gente tem que ficar mandando ainda no Twitter. A gente tem que ficar subindo hashtag. Eu vou até ver se já não tem alguma hashtag para já colocar ali no vídeo para vocês começarem a mandar também lá no Twitter. Deixa eu ver se tem alguma do Cavani, mano. Tem que ter alguma sobre o Cavani, velho. Se não tiver, a gente continua com Cavani e Grêmio. Eu vou deixar aqui Cavani e Grêmio. Eu vou deixar sem o acento no E do Grêmio e com. Porque, às vezes, o pessoal bota um, bota o outro. Então, eu coloco os dois de uma vez. Fechou? Então, é isso aí, galera. E lembrando também, tem um vídeo anterior que eu falo sobre o Giuliano. Que pode estar muito próximo. Então, vejam lá o vídeo e comentem também. Beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. 2x0 para nós hoje, hein? É nóis. Valeu, um abraço. Fui. 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 E aí